Hi everybody! It's me, Teacher Reggie! Welcome to our Top 8! Nesta aula, eu vou te ensinar como os nativos realmente falam. Are you ready? Are you ready? Number 1. Se alguém não está sendo direto contigo, ou não está sendo claro no seu discurso, em vez de perguntar What are you trying to say? O que você está tentando dizer? Diga What are you getting at? Note que, na fala, em vez de dizer What are you? Um falante americano diz What are you? Repeat What are you getting at? Portanto, se você quiser pedir para alguém ser claro ou perguntar o que ele está tentando dizer, Diga What are you getting at? 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 Number 2. Quando você não está entendendo o que está sendo dito, em vez de I don't understand. Uma opção bastante comum entre os americanos é I don't get it. 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 Quando a letra T está entre duas vogais, no inglês americano, ela fica com o som da nossa letra R. Portanto, esta letra T aqui fica com o som de R. E em vez de dizer I don't get it, eles dizem I don't get it. Repeat. I don't get it. 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 Você sabia que milhares de pessoas já saíram do nível básico com esta metodologia apenas aqui no nosso canal? Se você ainda não fez este curso, você não sabe o que está perdendo. São mais de 34 aulas com um nível de dificuldade crescente. E o melhor, o curso é totalmente gratuito. Agora, se você já fez este curso e quer se aprofundar ainda mais, nós temos um curso que vai do básico até o avançado. Lá, você aprenderá de uma forma nunca ensinada. Você será capaz de escrever, ler, entender e principalmente falar como um nativo. Para mais informações, acesse o nosso site. O link está na descrição do vídeo. Let's continue! Number 3 Se alguém está bem cabisbaixo e você quer saber o que a pessoa tem, ou o que a levou a ficar naquele estado, em vez de dizer, what happened? Diga, what's the matter? 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 Ou o seu sinônimo, what's wrong? 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 Number 4 Em vez de dizer, focus, o que seria equivalente ao nosso, mantenha o foco. O nativo prefere utilizar uma expressão idiomática. Eles diriam, keep your eye on the ball. 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 Lembrando que as expressões idiomáticas são expressões que, ao serem traduzidas palavra por palavra, não fazem o menor sentido. Aqui, por exemplo, a tradução de keep your eye on the ball é, mantenha o seu olho na bola. Mas, na verdade, ela quer dizer, mantenha o foco, ou, preste atenção. Keep your eye on the ball. 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 Number 5 Em vez de dizer, it's for my account, o que seria a tradução literal de, é por minha conta, um falante nativo diz, it's my treat. Portanto, se você convidar alguém para um jantar, ou para tomar uns drinks, onde tudo será por sua conta, você pode dizer, it's my treat. 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 Number 6 Se alguém te faz uma proposta que requer um tempo para você pensar, em vez de dizer, I'll think about it. Um falante nativo optaria por dizer, I'll sleep on it. 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 Esta é mais uma expressão idiomática bastante utilizada. Se a traduzíssemos literalmente, ela ficaria assim, eu dormirei nela. Mas, I'll sleep on it, quer dizer, eu vou pensar com carinho. Ou, eu vou pensar bem. I'll sleep on it. Na fala, as consoantes se conectam com as vogais. Então, esta letra P se conecta com on, formando o som, pon. E esta letra N se conecta com it, formando o som, knit. I'll sleep on it. Repeat. I'll sleep on it. I'll sleep on it. Em vez de dizer Você pode me dar mais informações? Ou Você pode me dar mais detalhes? O que gramaticalmente está correto, os nativos utilizam a expressão O phrasal verb Quer dizer Deixe-me a par Deixe-me mais informações Se alguém está bem pensativo Em vez de perguntar No que você está pensando? Diga What's on your mind? Observe as consoantes se conectando com os sons de vogais What's mais On Fica What's on On mais Your Fica On your Portanto, em vez de dizer What's on your mind? Diga What's on your mind? Repeat What's on your mind? What's on your mind? O que você está tentando dizer? Eu não entendo. Eu não entendo. O que aconteceu? What's the matter? Or, what's wrong? Mantenha o foco. Keep your eye on the ball. É por minha conta. It's my treat. Eu vou pensar com carinho. I'll sleep on it. Dê-me mais detalhes. Fill me in. O que você está pensando? E aí, gostou desta aula? Quer ver mais vídeos assim? Então, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, porque só assim, eu sei que você realmente está gostando das aulas. Obrigado por assistir. Tchau!